Eu declaro aberta a comissão, como o projeto de minha relatoria, eu passo à presidência a V. Exª, para que conduza o projeto. Muito obrigado, deputado Thales. Então, o projeto 430 de 2023, de autoria da mesa de diretor e outros, que altera o artigo 12 da Constituição Estadual, para dispor suas prerrogativas parlamentares e das outras providências, o relator foi o Sr. Deputado Thales Barreto, que emitiu o parecer favorável à matéria, certificando também a presença do Sr. Deputado Mauro Rubem. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição Justiça da Ação. Você esperou demais isso? Eu voto. É a PEC da Bengala.